Em meio a traições, mistérios e lutas, Egghead se mostra um dos arcos mais dinâmicos e, claro, divertidos de todo o One Piece, onde nos mostra diversas coisas interessantes, como uma prévia da luta de Zoro e Mihawk e toda a evolução que o nosso espadachim teve. Ou mesmo, Sanji sendo confirmado por conseguir ativar o seu fator linhagem quando ele quiser. Quer saber tudo sobre o que significa ser uma tripulação Yonkou e os níveis atuais dos chapéus de palha? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou fazer um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O One Piece 1110 é um episódio muito icônico e muito marcante pro arco de Egghead, porque ele vem pra mostrar o que é uma tripulação Yonkou. Como os chapéus de palha estão atualizados nos seus níveis de poder e como eles conseguem fazer coisas que talvez eles nem percebam ainda. Assista esse vídeo até o final, tá muito legal. Se você é novo aqui no canal, vai na maciota. Se você gostar do vídeo, peço pra você se inscrever. Se você é da pior geração, dispara logo uma bala de canão nesse like pra dar força pra esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre o One Piece 1110. Então olá meus amigos, nosso episódio começa ele com o grupo do Luffy e com o Shaka conversando e dizendo que ele tem uma ideia de onde o Stella pode estar. Luffy, Zoro, Luchi e Kaku ainda estão lutando contra os serafins usando ataques combinados, mas ainda assim bem limitados. Eles não estão colocando toda a sua força. Luffy usando o Gear 4, Zoran usando apenas uma espada, mas mesmo assim os serafins se levantam sem nenhum dano. Quase como o Kaido, como o próprio Luffy diz. A cena do Zoro superando o S-Hawk na esgrima é bem notória. S-Hawk cortou a montanha em Amazon Lily e até usa uma cópia da Yoru, a espada lendária do Bi-Hawk. Mas parece que ainda não tem a técnica aperfeiçoada do maior espadachim do mundo. Apenas o seu DNA. Se ele não fosse Lunariano, teria sido derrotado com esse movimento. É legal pra essa cena, pra um efeito comparativo do primeiro duelo entre o Zoro e o Mi-Hawk. No Barathe, Zoro foi com tudo e acabou derrotado. E aqui ele nem se esforça e faz um movimento devastador para qualquer inimigo. E é então que o Zoro percebe que os serafins são um tanto quanto parecidos com o King. Sim, Shaka escuta isso e explica que o sangue Lunariano retirado de Albert foi usado para adicionar poder aos serafins. Então Shaka se afasta do grupo para procurar Vegapunk Stella. Zoro conta a todos sobre a fraqueza Lunariana. Ou seja, quando as chamas se apagarem é quando pode atacá-los pra causar dano. Mas quando as chamas estão acesas, eles são praticamente invencíveis. É uma cena muito legal porque faz vocês se perguntarem por que o Zoro reconheceu imediatamente o poder do Mr. Wan com quem ele lutou há muito tempo. Mas não conseguiu reconhecer as características do King com quem lutou há apenas duas semanas. Bom, no mundo de One Piece, transformar seu corpo em lâminas e ferro é muito mais raro do que ter uma morfologia corporal esquisita. Essa é a segunda pessoa de ferro, de lâminas, que o Zoro encontra. Mas o número de pessoas aladas que ele já conheceu é infinitamente superior graças à Skypiea. E se toda essa cena foi pra fazer um comparativo de como o Zorão evoluiu bastante da sua luta do King até esse ponto. Quando mudamos a cena para o grupo da Nami, temos uma grata surpresa. Edson é quase destruído por S-Shark. Só que Nami usa Zeus pra atacar o pequeno Jinbe com o trovão do Imperador. Mas o Seraphim se levanta após o ataque. Zeus ativo e bem, pra mim, é um indicativo de que a Big Mon ainda está viva. Eu não creio que um fragmento da sua alma continuaria a existir após a sua morte. Eu gosto de comparar também com a Madre Carmel e o seu sol criado lá em Elbaf. Lembram? Chamado Pandora. Não vemos Pandora nos dias áureos de Big Mon. Então, ele deve ter sumido após a morte de Madre Carmel. Agora, esse ataque da Nami é muito forte, hein, galera? Imaginem se ela tivesse a fruta do anel, como Oda disse em um SBS. Que a Goro Goro no Mi seria a fruta ideal pra ela. E também sem o fruto do anel, ela ainda tem seu fiel escudeiro, seu guardião. E não falo do Zeus, e sim do Sanji, que aparece pra chutar esse Shark. Ele vai lutar agora contra o jovem de B pela fronta contra uma dama. Grande detalhe aqui, hein, galera? Finalmente confirmado. Somente pra quem teve um hack de observação mais apurado. Sanji é capaz de ativar os poderes à vontade. A sobrancelha do Sanji mudou de posição. Então, é algo que ele pode simplesmente ligar e desligar conforme a intensidade das suas chamas. O Oda nos deu uma dica muito legal no SBS-105, onde ele confirma que o Sanji consegue ativar o seu fator da Germa. E eu gosto do final da sua fala, onde ele diz que vamos ver aonde isso nos leva. E eu tenho certeza que vão ser chamas negras. Sanji, perna negra, criando chamas negras. Convenhamos, é um poder final e tanto para o nosso cozinheiro. Então, assim, como a sobrancelha do Sanji mudou de direção depois que ele chutou o S-Shark. Fiquem de olho no Sanji, porque a sobrancelha vai ser o único indicador que temos que agora ele está utilizando. Que ele ativou o seu DNA aprimorado. Eu estava até ficando preocupado que ele tivesse perdido isso, deixado de lado, como traje do Stealth Black. Mas, não. Porque ele não ativou desde o ano. Ele só não ativou porque não tinha motivos para isso. Agora, vemos também o grupo de Usopp. Lilith usa sua arma de bolha em S-Snake, porque essas bolhas contém a energia do mar, como o Kairoseki. Então, as bolhas devem tocar S-Snake para conseguir enfraquecê-la. As bolhas com propriedades de pedra do mar são novas e bem grandes. Essas coisas podem virar a maré em uma guerra envolvendo usuários de frutos. Faz dos MK3 pacifistas uma força a ser reconhecida. Quase certamente tem pirobloína pura inserida nessas bolhas. Já ouviu a palavra da pirobloína hoje? Eu adoro esse elemento. Para quem não se lembra, pirobloína é um elemento que é expelido dos vulcões marinhos em direção ao céu. E graças a sua composição é que as nuvens, como a de Skypie, existem e você pode andar nelas. E a pirobloína também é utilizada na confecção do raríssimo Kairoseki, as pedras do mar. Então, aqui estamos vendo a forma mais pura desse elemento em forma de bolhas. Muito legal. Frank segura uma bolha e usa para prender S-Snake no chão, mas ela começa a chorar e diz que está sentindo dor. Então, o Frank se desculpa em pânico. E a S-Snake escapa e dá um chutão na sua cara, transformando ele em pedra. Após isso, S-Snake dá uma piscadela fofa para a Lilith e o Soap e eles sorriem com a fofura dela apenas para acabarem também sendo transformados em estátuas de pedra. Isso é uma configuração muito boa, galera. Especialmente agora que Boa Hancock nos contou que apenas a pessoa que transformou alguém em pedra pode desfrazer seu próprio trabalho. E que outro usuário da mesma fruta não pode fazê-lo. As apostas são maiores agora porque literalmente não há como eles terem um encontro pós-arco com Boa Hancock. Eles têm que assumir o controle de S-Snake de volta para trazer os companheiros de volta ao normal. O que pode se tornar impossível se um Gorosei aparecer aí para começar a emitir ordens aos serafins. Então eu acho que o Soap sendo feito de pedra agora significa que os chapéus de palha muito possivelmente não podem mais simplesmente escapar. Não, eles têm que recuperar o controle dos serafins para conseguir tornar as coisas um pouco mais simples na sua fuga. Quem leu o mangá já sabe o que aconteceu, mas por que essa informação é muito importante aqui nesse episódio? Porque ela fez que uma luta total aconteça ao invés de termos apenas uma fuga milagrosa dos chapéus de palha. Não, vai rolar uma luta assim para conseguir o controle agora desses serafins. Mas bem, vamos ao ápice desse episódio onde vemos Vegapunk Shaka. E ele está caminhando para o subsolo, uma antiga sala de pesquisas de Akuma no Mi. Um laboratório completamente escuro e abandonado, onde Shaka encontra uma prisão secreta. E ele fica chocado ao ver Vegapunk, Estela e diversos agentes da Cypher Pool. E antes que ele pudesse fazer alguma pessoa misteriosa, desce as escadas atrás de Shaka e atira na sua cabeça. Com o mar, a cabeça de Shaka explode com sangue por toda parte. Estela e nós ficamos chocados. Uau, que cena brutal. Lembra muito a cena do Professor Clover, o que por si só já é uma dica preciosa para o fim do arco. Egghead tem muitas revelações e todas elas envolvem os tabus do mundo. Mas diferente de Clover, que não conseguiu terminar suas falas, que incluíam o nome do reino antigo. Temos mais Vegapunks apostos para compartilhar essas informações proibidas. Estamos no jogo final. Muitos ainda vão morrer, mas enquanto as pessoas continuarem buscando o real sentido da liberdade, algumas coisas, pelo menos, não podem ser interrompidas. Esse é o tipo de episódio que é muito bom, porque ele se conecta com os tempos atuais do mangá, mas também dá uma atualizada nos Chapéus de Palha. Após o arco de Wano, você vê a Nami utilizando Zeus e entendendo que ela tem uma força absurda nas suas mãos. Sanji ativando o fator linhagem, pra você ficar de olho. Quando a sobrancelha mudar de lado, ele tá num nível difícil de derrubar. E o Zorão também, tendo esse chamado novamente com seu primeiro duelo com o Mihawk, é muito bom. Ele venceu agora e mostra aonde ele está e pra onde ele vai caminhar. Um episódio magnífico, muito bom e cheio de entrelinhas. E se você gostou do episódio, como gostou desse vídeo, deixa um like pra eu saber. Tá bom, meus amigos? Se você chegou até aqui, um salve especial. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Tchau.